Mateus 26, 31 e 32 nós lemos, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar irei adiante de vós para a Galileia, concentrarmos neste verso porque é uma riqueza muito grande os evangelhos, que é difícil a gente numa mensagem se concentrar apenas em um verso ou dois versos lidos muitos temos pregado muitas vezes, as vezes só no evangelho de João e trazido um histórico dentro do evangelho de João mas para nós estudarmos sobre Jesus, escandalizados em Jesus, nós podemos ter uma ideia geral da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo como foi apresentada a chegada de Jesus a este mundo? nós olhamos com Mateus, ele foi o primeiro evangelista, o primeiro a escrever acerca de Jesus ele conviveu de perto com Jesus, segundo se pode perceber das referências na Bíblia Mateus seria o mesmo Levi, aquele coletor de impostos que Jesus chamou para ser seu seguidor, seu apóstolo então de todos os que escreveram dos evangelistas, Mateus é o mais detalhista na sua forma de escrever ele apresenta o evangelho dentro de uma forma bastante organizada, como coletor de impostos que ele era ele estava habituado a trabalhar de uma forma organizada, agrupando as coisas por planos de contas então Mateus faz isso e agrupa os ensinamentos, os discursos de Jesus no grupo, os milagres de Jesus no outro grupo algumas parábolas no outro grupo, então o evangelho de Mateus é bem assim agrupado mas o que mais me chama a atenção no evangelho de Mateus ao apresentar Jesus é que Mateus ele quebra o silêncio profético, o período chamado interbíblico de 400 anos em que houve silêncio profético na Bíblia, nenhum profeta se manifestou dentro daquele tempo nenhum escrito sagrado se encontrou daqueles 400 anos, 400 anos de não manifestação profética não manifestação de um emissário de Deus aqui na terra quando de repente Mateus aparece quebrando esse silêncio profético e fazendo uma ligação entre o Velho e o Novo Testamento o evangelho de Mateus é o evangelho de ligação porque é o evangelho que mais faz citações bíblicas do Antigo Testamento Mateus quase sempre ele está escrevendo e dizendo para que se cumprisse a profecia de tal profeta para que se cumprisse o que está escrito em Salmos para que se cumprisse, então Mateus mostra que Jesus Cristo é cumprimento do Antigo Testamento então desta forma Mateus faz uma ligação clara entre o Antigo e o Novo Testamento o evangelho de Mateus ele começa apresentando Jesus como se tratava de fazer uma ligação e como Mateus ele vai apresentar Jesus Cristo como Messias ele abre o seu evangelho dizendo evangelho de Jesus Cristo filho de Abraão, filho de Davi ele começa também no primeiro versículo ele começa dizendo, eu vou falar de um Jesus que é da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi porque Mateus estava direcionando o seu evangelho principalmente aos judeus e era importante que Mateus mostrasse para os judeus que Jesus era da descendência de Abraão e da descendência de Davi por causa disso Mateus ele começa também com a genealogia e ele não se preocupa em ir até Adão e começar de Adão até Jesus ele começa de Abraão porque para o judeu bastava provar que Jesus vinha de Abraão aí Mateus começa desde Abraão introduzindo Jesus Mateus apresenta aquilo que Lucas na sua genealogia ele não apresenta Mateus apresenta cinco mulheres na genealogia de Jesus é importante nós destacarmos isso porque a apresentação dessas cinco mulheres está falando da misericórdia de Deus, está fazendo do plano de Deus de como Deus é soberano na sua forma de agir misericordioso na sua forma de atuar Mateus apresenta a primeira mulher ele apresenta Tamar na genealogia de Jesus quem era Tamar? Tamar foi uma mulher que se passou por prostituta para poder conseguir persuadir o seu próprio sogro e ter um caso, ter um filho com o próprio sogro e a Bíblia diz que Jesus veio da genealogia de Tamar o que é isso? é Deus mostrando a sua misericórdia e mostrando que da linhagem de uma mulher de uma situação dessa de uma mulher, de uma vida dessa ele foi capaz de mudar a história daquela mulher transformar aquela mulher e colocar aquela mulher na genealogia do Senhor Jesus Cristo e não apenas Tamar a Bíblia diz que vem mais adiante de Raabe a Meretriz ela foi mãe de Moaz que foi, casou-se com Ruth então veja, a outra situação coloca-se na genealogia de Jesus uma outra mulher e a Bíblia diz bem claro ela era prostituta ela era uma meretriz que morava em cima dos muros da cidade porque ficava fácil para ela poder conquistar os homens que ali entravam e a casa dela era uma passarela de homens que passavam por ali viajantes que chegavam na cidade e encontravam uma mulher de vida fácil para eles se divertirem e fazerem aquilo que não era liso fazer mas a Bíblia diz que aquela mulher também se converteu aquela mulher também teve fé e Deus apanhou aquela mulher e disse sabe de uma coisa Raabe eu vou te colocar na genealogia do meu filho eu vou mostrar para o mundo que eu sou capaz de salvar transformar purificar mudar a vida de uma mulher e fazer dessa mulher uma bênção nas minhas mãos Raabe você vai ser uma bênção na minha mão mas faltava mais alguém e Deus falou eu preciso de uma estrangeira a mais aqui na linhagem de Jesus e Deus manda que Ruti fosse peregrinar que Elimelec fosse peregrinar nas terras de Moabe e lá nas terras de Moabe vem Ruti e Ruti a Moabita ela vem para Israel viver em Israel e Ruti ela vem a ser bisavó de Davi dentro da linhagem do Senhor Jesus Cristo também Deus traz uma estrangeira Deus traz alguém que em Israel era desprezível é Mateus escrevendo irmãos que Mateus ele tinha que mostrar para o povo judeu que Jesus Cristo ele veio para salvar o mundo inteiro que ele veio sem fazer acepção de pessoas então Mateus lembra para o povo judeu dizendo olha não pense que o judeu é um povo tão especial assim não pense que o judeu é um povo tão diferente assim não porque dentre os grandes nomes em Israel estão pessoas estrangeiras estão meretrizes estão prostitutas estão mulheres que cometeram casos gravíssimos e Deus salvou e fez dela mulheres importantes na linhagem de Israel aí ele apresenta uma outra mulher Betseba mãe de Salomão também na linhagem do Senhor Jesus Cristo quem foi Betseba? uma mulher que traiu o seu marido teve um caso e por causa da sua traição ao marido o marido acabou morrendo por causa da sua traição como consequência do pecado da própria mulher o marido é que acabou morrendo e Deus pega e fala eu vou salvar essa mulher também eu vou colocar essa mulher na linhagem de Jesus e Deus foi fazendo tudo isso porque precisava chegar em uma outra mulher uma outra mulher que para o judeu hoje nós os cristãos quem já conhece a palavra de Deus quem conhece o fim da história nós entendemos melhor mas para o judeu aquela outra mulher introduzida na genealogia de Jesus era uma mulher criticada era uma mulher que ficou grávida antes do casamento e não foi do noivo dela se fosse do noivo já era um crime em Israel se ela tivesse ficado grávida antes do casamento ela ficou grávida antes do casamento e ninguém sabia não se podia provar humanamente como foi aquela gravidez quem era o pai por causa disso uma certa vez lá na frente os escribas e fariseus discutindo com Jesus eles indiretamente acusaram Jesus de filho bastardo eles disseram nós não somos bastardos era como dizer você é bastardo ninguém sabe quem é seu pai nós conhecemos sua história você nasceu de uma mulher que estava desposada estava noiva mas não tinha casado ainda não tinha feito lua de mel ainda e quando foi para lua de mel já estava grávida tá bom eu te conheço conheço sua história que é para que aquele judeu que pensava desta forma Mateus está apresentando o seu evangelho dizendo olha Jesus vem de uma linhagem dessa em que Deus opera como ele bem entende como ele bem quer Deus é soberano na sua forma de atuar então entenda se Deus apanhou Tamar se Deus apanhou Raab se Deus apanhou Ruth se Deus apanhou Beth Seba Deus apanhou agora uma pura virgem ele apanhou quatro mulheres que tinham vivido uma vida errada mas ele apanha uma pura uma santa uma virgem e faz dela a mãe do Senhor Jesus Cristo era isso que eles precisavam entender Jesus é apresentado ao mundo por Mateus desta maneira Marcos ele apresenta Jesus como se fosse um diretor de cinema Marcos ele é como um diretor de cinema quando a pessoa quer estar assistindo um filme ele quer logo saber o que que esse filme é a respeito de que esse filme o que vai acontecer nesse filme ninguém quer ficar assistindo meia hora uma hora sem saber qual é a história do filme a pessoa se o diretor de cinema não apresentar a história do filme nos primeiros três quatro cinco minutos ele perde a audiência e o povo sai não assiste o filme desliga a televisão não assiste o filme então Marcos apresenta como um diretor de cinema ele pega a câmara dele e fala aponta para o deserto câmara para o deserto e ele diz e apareceu João pregando no deserto da judéia e anunciando o evangelho e batizando mostra um homem batizando no deserto e ali está até o capítulo 6 versículo 6 versículo 7 8, 9 João já está lá no deserto apresentando o artista principal João no deserto diz olha eu não sou o Cristo eu estou pregando daquele que virá ainda após mim vem o que esse batiza com o Espírito Santo e com o fogo eu não sou digno de desatar as sandálias das suas alparcas aí no versículo 11, 12, 13, 14 aí o diretor de cinema fala agora tira a câmara de João agora muda de ângulo faz um panorama mostra no outro lado agora aquele que João apresentou e ali vem Jesus agora aí sai de cena entra em cena Jesus agora começa agora todo mundo que está assistindo a cena que está assistindo o filme acerca de Jesus já entende esse filme é de Jesus ele só apresentou alguém pregando no deserto para mostrar o cenário que Jesus entrou no mundo aí Jesus entra em ação Evangelho de Marcos é um filme de ação acerca de Jesus apenas no primeiro capítulo de Marcos três milagres já acontece Jesus faz três milagres no primeiro capítulo de Marcos apenas Mateus e Lucas Jesus só vem fazer milagre já lá no capítulo quatro em diante é que começa a ação nesses evangelhos mas Marcos ele apresenta um evangelho de ação e um evangelho bem cronológico é um evangelho onde os eventos estão mais na ordem cronológica quando nós estudamos a ressurreição de Jesus nós observamos Marcos dizendo e Jesus apareceu primeiro a Maria segundo ele apareceu para dois discípulos no caminho de Marcos depois ele apareceu no primeiro dia aos discípulos que estavam reunidos com as portas fechadas ele coloca na ordem certa nos eventos na ordem cronológica dos eventos evangelho de Marcos é um evangelho cronológico da vida do Senhor Jesus Cristo o evangelho de Lucas já é um diretor de teatro escrevendo Lucas se Marcos é um diretor de cinema Lucas é um diretor de teatro o teatro ele é cheio de figurantes chega num teatro abre-se as cortinas do teatro e aquela quantidade de personagem no palco ali se é um musical então apresenta tantos musicais só no meio da cena em diante é que a gente começa a descobrir quem realmente é o fantasma da ópera quem realmente é o fulano de tal quem realmente é aquele outro e às vezes só no final é que se revela quem é a personagem principal então Lucas é como um diretor de teatro que ele coloca em cena de uma vez uma quantidade de coisas Lucas ele coloca na cena de uma vez um prefácio falando do histórico de quem governava o país naquela época quem mandava no mundo naquela época ele apresenta Zacarias o sacerdote indo oferecer o sacrifício a sua oferta tendo um encontro com o anjo lá dentro ele apresenta depois do outro lado de fora o cenário de Isabel ficando grávida a promessa do nascimento de João Batista ele apresenta um anjo vindo anunciando a Maria o nascimento do Senhor Jesus Cristo tudo isso ainda como introdução apenas é o cenário montando aquele cenário teatral da vinda do Senhor Jesus Cristo ele apresenta o musical é um teatro musical parece porque ele apresenta o musical de Maria cantando Maria recebe a notícia e ela começa a cantar a minha alma engrandece é o Senhor o meu Espírito se alegra em Deus o meu Salvador daí a pouco ele marca o encontro ele apresenta o encontro de Maria e Isabel as duas primas se encontrando aí mais na frente ele fala do nascimento de João Batista e depois ele fala do nascimento de Jesus o nascimento de Jesus então parece uma apoteose da peça teatral escrita por Lucas do diretor de teatro Lucas porque ele pinta de uma forma tão graciosa ele mostra os pastores no campo um anjo anunciando trombeta nos céus tocando um coral de anjo baixando nos céus ele apresenta estrelas brilhando nos céus então de repente a cena se ilumina o palco a palestina se transforma o palco do maior teatro que já aconteceu no mundo aquele cenário bonito e Jesus entra em cena de uma forma linda no Natal a gente quase sempre prega de Jesus um Jesus na manjedoura pobrezinho nasceu pobre coitado humilde tadinho dele não Jesus nasceu pobre coitado tadinho dele coisa nenhuma a entrada de Jesus quem lê Lucas vê que Jesus chegou a este mundo irmão numa entrada apoteótica neste mundo ele entrou neste mundo brilhando os céus gente trazendo ouro, incenso e birra para ele coral de anjo cantando uma estrela nova iluminando o berço no seu nascimento irmão foi coisa grande a chegada de Jesus neste mundo ninguém neste mundo teve anjo cantando no dia que ele nasceu não Jesus quando nasceu baixou um coral de anjo lá dos céus para cantar sobre Jesus irmãos é isso irmãos essa introdução precisa ser feita para nós aí João Lucas até ele chegar a apresentar aqui Jesus em ação no mundo a genealogia de Jesus ele só vai apresentar lá no capítulo 3 em diante só depois mais adiante que ele apresenta depois que ele falou do batismo de Jesus depois que ele falou da pregação de João Batista da circuncisão de Jesus Jesus entre os doutores só lá na frente é que ele apresenta Jesus e ele apresenta Jesus como filho do homem ele não coloca nenhuma mulher na genealogia de Jesus ele começa Jesus filho de José filho de Jacó filho desse filho desse e vai até Adão porque ele queria mostrar que Jesus era inteiramente humano inteiramente homem de Adão a Jesus se encontrava a linhagem de Jesus aí Jesus é introduzido ao falar sobre essa apresentação de Jesus e como João João vou resumir apenas João apresenta introduz Jesus como filho de Deus já pregui muitas vezes no evangelho de João ele apresenta o filho de Deus agora diante de toda esta riqueza de tudo isso que acontece os discípulos acompanhando tudo isso vivendo tudo isso passando por todos esses momentos de glória de Jesus ele vê Jesus eles acompanham Jesus exercendo o seu ministério curando enfermos ressuscitando enfrentando aqueles escribas e fariseus irmãos mas enfrentando com força com coragem chamando aquela gente toda de bastardos chamando aquele aquele povo todo de geração incrédula filhos de diabo então Jesus enfrentando as maiores autoridades e quando e quando Herodes manda poder falar com Jesus ah que hora eu quero ver Jesus quero que ele venha cá apresentar milagre para mim que eu quero conhecer ele falou vai lá e fala para aquela raposa lá fala para aquela raposa que eu não vou lá fazer milagre nenhum para ele não e a expressão chamada de raposa naquele tempo era chamada de desprezível aquele fedido desprezível que a raposa fede mais do que gambá era desfazer Jesus encarava as autoridades com toda essa força com toda essa autoridade os demônios Jesus encarava os demônios e expulsava os demônios chegavam a parar e até adorar Jesus não vem incomodar a gente ainda não Jesus chegava eles tinham que obedecer tudo tinham que obedecer a natureza tinha que obedecer aí irmãos nesse panorama todo é que quando chega no capítulo 26 de Mateus Jesus vira para os discípulos e diz olha agora eu vou dizer uma coisa para vocês eu vou dizer antes que é para vocês conseguirem resistir eu vou ensinar para vocês o que vai acontecer que é para vocês aguentarem resistirem olha nesta noite vocês vão se escandalizar de mim em inglês diz Juliana fall away vocês vão sair cair para longe de mim vão me negar vão dizer que não me conhecem não vão ter coragem de me seguir e quem fez alguma coisa ainda a Bíblia fala que Pedro seguiu de longe Marcos que é o que escreveu o evangelho de Marcos Marcos seguiu embrulhado num lençol Marcos não era dos apóstol não mas ele já andava por ali por perto curioso e como foi de noite a hora que talvez a hora que o cortejo foi passando perto da casa de Marcos ele estava dormindo só enrolou num lençol do jeito que estava e seguiu a si mesmo mas depois a hora que a coisa apertou ele largou o lençol e saiu fugiu nu então todos iriam se escandalizar então essa expressão de Jesus aqui olha vocês vão se escandalizar e Jesus falou isso irmãos por amor a eles Jesus falou isso para que eles pudessem se preparar conhecer que Jesus conhece os nossos fracassos as nossas falhas que Jesus entende os nossos fracassos e falhas tanto que Jesus disse olha vocês vão se escandalizar mas depois que eu ressuscitar eu quero encontrar com vocês lá na Galileia irmãos Jesus sabe antes de nós errarmos antes de nós fracassarmos Jesus já sabe que a gente iria fracassar e o que ele faz por misericórdia é marcar um encontro com a gente lá na frente eu vou marcar um encontro com você porque se falharmos se errarmos a Bíblia diz filhinhos não pequeis mas se pecar diz temos um advogado nos céus fracasso irmãos mancha o currículo de qualquer um eu ouvi essa frase essa semana na reportagem jornal bom dia Brasil bom dia um desses jornais aí quem falou isso foi o goleiro do Corinthians goleiro do Corinthians falou olha a gente vai lutar com tudo para não ser rebaixado porque o fracasso mancha o currículo de qualquer jogador e eu peguei aquela frase e falei olha ele realmente está está com a razão essa expressão e Jesus quando avisou para os discípulos olha cuidado vocês vão me negar Jesus está dizendo olha o currículo de vocês vai ser manchado por um gesto de fracasso mas não se preocupem eu vou socorrer vocês lá na frente irmãozinho o que me faz ser apaixonado por Jesus é isso irmão é a misericórdia dele ele oferece o perdão para a gente antes da gente pecar ele já oferece o perdão agora o que faremos diz o apóstolo Paulo o que faremos vamos pecar para que a graça abunde ele diz de maneira alguma não vamos abusar da graça do Senhor Jesus mas se por acaso cairmos algum fracasso Jesus disse me encontre comigo encontre comigo depois do fracasso Jesus tem um encontro marcado depois do fracasso é preciso irmãos é antes de fracassar que a gente precisa saber disso é antes de cair que a gente precisa saber disso porque sabendo disso a gente tem força para voltar o filho pródigo na parábola do filho pródigo se o filho pródigo não soubesse que o pai dele era misericordioso ele nunca mais voltaria a casa se ele não tivesse certeza mas o filho pródigo fracassou ele achou que estava fazendo a coisa certa e era a coisa mais errada da sua vida fracassou errou gravemente e depois de muitos anos lá perdido na miséria um dia ele pôs a mão na consciência e disse quantos jornaleiros do meu pai quantos empregados do meu pai vivem com abundância e eu estou passando fome era como que dizendo eu tenho um pai misericordioso eu tenho um pai que perdoa eu tenho um pai que ama eu tenho um pai que vai me perdoar eu vou voltar e vou dizer pai eu pequei contra ti pai pequei contra o céu e pequei contra ti mas eu estou voltando porque eu acredito no teu perdão eu acredito no teu amor eu estou voltando porque acredito irmãos nós precisamos de vez em quando pregar da justiça de Deus pregar no inferno e mostrar o perigo do inferno mas temos que falar também do amor e da misericórdia de Deus esperando que a gente volte arrependido esperando que a gente volte a ele dizendo pai eu pequei contra os céus e pequei contra ti Jesus disse olha eu vou esperar por vocês eu vou esperar João 2 primeiro João 2 e 1 diz temos um advogado nos céus aqui nos Estados Unidos a gente vê muita propaganda de serviços legais você paga uma mensalidade todo mês você paga uma taxa de 10 dólares 20 dólares 50 dólares por mês e se algum dia precisar de algum advogado por qualquer motivo cometer um crime foi vítima de um acidente ou qualquer coisa você não tem que contratar um advogado e pagar para ele de uma vez 10, 20, 100 mil dólares de despesa de advogado porque aquele seguro de advogado foi pago antes agora quem paga esse seguro de advogado paga querendo um dia utilizar o advogado eu vou pagar porque um dia eu vou cometer um crime e vou precisar do advogado eu vou pagar porque eu quero um dia ter um acidente de carro comigo errado matar duas pessoas e vou precisar do advogado então eu vou pagar isso aqui porque depois eu vou será que alguém paga pensando eu quero ter o advogado é o tipo do serviço que a gente paga para nunca usar paga e pede a Deus meu Deus que eu nunca tenha que enfrentar corte enfrentar tribunal para ter que usar o serviço do advogado ele é apenas um seguro que se tem de lado irmãos que nós nunca precisamos usar mas a Bíblia diz que nós temos um seguro que paga o melhor dos advogados do mundo Jesus Cristo ele é o advogado dos errados os advogados deste mundo eles querem advogar a causa de quem tem razão os advogados deste mundo querem advogar a causa de quem tem direito ele quer estudar o seu caso deixa eu ver quem estava errado no acidente olha quem estava errado era eu olha então eu vou pegar o caso do outro que está fazendo ação contra você porque vai ser mais fácil ganhar a causa Jesus Cristo é advogado de quem está errado Jesus Cristo diz quem está errado Jesus eu estou errado Jesus eu estou errado ele diz então me dá sua causa que eu cuido dela me dá sua causa que eu tomo conta dela Jesus eu pequei me dá sua causa que eu tomo conta dela Jesus eu falhei me dá sua causa que eu te defendo o juiz é meu pai Jesus tem um encontro marcado com quem errou Jesus tem um encontro marcado ele diz depois no verso 32 do capítulo 26 depois de eu ressuscitar irei adiante de vós para a Galileia depois que eu ressuscitar eu vou encontrar com vocês lá na Galileia ele tem um encontro marcado ele sabe onde nos esperar ele marca o lugar para a gente saber onde é que a gente encontra Jesus depois que a gente errou não adianta tentar correr fugir é correr para perto de Jesus Judas ao invés de depois de fracassar correr para perto de Jesus ele não fez isso ele fracassou e correu para más companhias Judas fracassou e procurou os próprios que tinham ajudado Judas fracassar para pedir socorro e disse eu pequei traindo sangue inocente e os que ajudaram Judas fracassar disseram para ele isso é lá contigo isso é problema seu irmãos quem nos ajuda a fracassar quem nos ajuda a errar quem nos ajuda a cair em pecado a única coisa que sabe dizer para nós depois é isso é problema seu então não adianta errar e depois continuar com as mesmas companhias não adianta errar fracassar e depois continuar com as mesmas amizades porque vai continuar errando vai continuar fracassando vai acabar suicidando e morrendo fracassou corre para Galileia encontra com Jesus Jesus seu encontro marcado com quem fracassou Pedro ao invés de ir para Galileia foi para o mar de Tiberias Jesus falou não tem importância eu vou atrás de você Pedro eu vou atrás de você eu quero encontrar esse grupo que fracassou e chega lá no mar está lá Pedro tirou até a roupa para pescar tirou até a roupa foi para o mar estava fazendo calor tirou a roupa ficou toda à vontade aí Jesus aparece na praia filhos vocês tem alguma coisa para comer pescar alguma coisa a pessoa quando fracassa começa até desconhecer a voz de Jesus é um perigo quando fracassamos e não ouvimos mais a voz de Jesus fracassa e não conhece mais a voz de Jesus vem para o culto Jesus fala através de um hino fala através da pregação fala e a pessoa não reconhece que Jesus falou com ele Pedro não reconheceu a voz de Jesus filho tem alguma coisa para comer não pescamos a noite inteira não conseguimos pegar nada lança a rede para o outro para o outro lado olha que lançou que puxou a rede irmãos a rede veio cheia de peixe pensa que Pedro entendeu que era Jesus não entendeu não foi João que falou Pedro é Jesus Pedro quem tinha fracassado mais já não estava conseguindo entender que era Jesus Jesus estava manifestando o poder dele e eles não entendiam que era o poder de Jesus porque quando fracassa e não corre para perto de Jesus não entende a voz de Jesus não compreende a manifestação do poder do Senhor Jesus no culto Pedro é Jesus aí Pedro se esconde dentro da água é aquela coisa toda todo mundo desce imagino todo mundo chegou na praia e o Pedro chegou mais por trás assim tentando ficar escondido e todo mundo aí come Jesus deu para comer me dá no peixe que você é especificado deixa assar mais Jesus assou peixe para eles também preparou peixe para todo mundo tá bom comer todo mundo satisfeito todo mundo satisfeito tá bom Pedro vem cá comigo Pedro eu quero falar com você eu quero uma conversa com você separada Pedro Pedro você você fracassou e não me procurou Pedro você até chorou depois que fracassou mas não adianta chorar e não procurar Jesus irmãos não adianta chorar e não procurar Jesus chorar amargamente e não procurar Jesus não dá em nada vem cá Pedro me procura vem cá encontra comigo vamos conversar agora agora vão os dois conversando Pedro você me ama Jesus eu te amo Pedro você me ama Jesus eu te amo Pedro você me ama aí Pedro começou a chorar oh Jesus oh Jesus o Senhor sabe de tudo Jesus o Senhor sabe que eu te o Senhor sabe de tudo agora Pedro estava dizendo Jesus o Senhor sabe que eu te traí o Senhor sabe que eu eu não fui te encontrar depois de trair eu saí para chorar longe do Senhor eu saí para chorar escondido ao invés de chorar nos teus pés eu chorei escondido o Gabriel diz que Pedro saiu para fora e foi chorar escondido Jesus eu chorei escondido eu não chorei na tua presença mas agora eu estou chorando na tua presença a melhor coisa do fracassado é chorar na presença do Senhor Jesus escandalizou em Jesus chora na presença dele aí Jesus diz apacenta as minhas ovelhas apacenta apacenta Jesus restaura o fracassado mas as vezes as vezes acontecem sequelas difíceis de sarar depois do fracasso o perdão é imediato mas a cura depende de comunhão nossa com Jesus sarar as sequelas eles fracassaram Jesus disse encontra comigo na Galileia eles não foram para a Galileia Lucas diz que dois foram para Emmaus nove ficaram em Jerusalém os discípulos foram para Emmaus lá Jesus se revelou aos discípulos em Emmaus eles voltaram para Jerusalém para anunciar aos discípulos em Jerusalém na Judéia e Jesus teve que ir lá na Judéia encontrar com eles porque eles não foram para a Galileia onde Jesus mandou porque Jesus mandou para a Galileia porque Jesus não deixou ficar em Jerusalém irmão Jerusalém era o centro da propaganda ante Jesus Jerusalém era o lugar da oposição a Jesus Jerusalém era o lugar da incredulidade em Jerusalém estavam os escrivos os fariseus os sacerdotes pagando soldado para falar que Jesus tinha sido eles não acreditavam os dois que iam para Emmaus já estavam em crédulos os outros que ficaram em Jerusalém com a porta fechada estavam também em crédulos e comendo quem fica fora do lugar onde Jesus mandou vai perdendo a fé em Jesus aqui para onde Jesus mandou encontrar com ele onde ele mandou Jerusalém agora não tipifica a igreja não Jerusalém agora está tipificando é o centro da incredulidade Jerusalém naquele momento representa a incredulidade toda contra Jesus e nós não fomos chamados para ficar no meio dos incrédulos nós não fomos chamados para ficar convivendo com o incrédulo porque o incrédulo vai fazer a gente parar de acreditar no Senhor Jesus irmãos existem até seminários teológicos que as pessoas vão para lá e perder a fé em Jesus existem seminários teológicos onde chega lá e começa começa a estudar tanta doutrina incrédula que perdem a fé porque não estudamos vai em Jerusalém com os escritas e fariseus em Jerusalém o crente até na hora de escolher uma escola teológica para estudar ele tem que saber em que escola teológica ele estuda porque senão ele vai se afastar ao invés de crer e Jesus queria tirar os discípulos daquele seminário teológico de Jerusalém naquele curso teológico de Jerusalém vamos fazer um outro lá na Galileia tem uma escola boa vai estudar lá na Galileia vai aprender com Jesus eu disse eu informo com vocês na Galileia mas não foram para a Galileia duvidaram do Senhor Jesus e precisou de Jesus encontrar Lucas escrevendo atos atos é a ligação dos evangelhos com a igreja e no capítulo 1 de Atos no verso 1 a 8 é o ponto de ligação agora Lucas começa a dizer ele escreveu o primeiro tratado acerca de tudo que Jesus começou a escrever começou a fazer até o dia em que ele foi recebido dos céus quando ele apareceu aos seus discípulos e por 40 dias ele apareceu aos discípulos há muitos 40 dias porque antes de Jesus ir para os céus ele queria ter certeza de que aqueles fracassados estavam recuperados irmão Jesus não nos larga enquanto não nos recuperar ele quer nos recuperar ele quer que a gente a gente volte aquele primeiro amor ele quer que a gente volte aquele primeiro entusiasmo ele quer que a gente volte aquela fé aquela crença dele aquele apenho aquele aquela vontade de segui-lo aquela vontade de ler a palavra dele aquela vontade de orar aquela vontade de frequentar culto aquela vontade de falar dele Jesus quer isso ele quer nos recuperar e só depois que ele viu que os discípulos estavam recuperados sarados daquele fracasso é que Jesus leva-os agora até o monte despede deles e vai subindo para os céus vai subindo para os céus agora Jesus diz agora fica em Jerusalém tem a época de ir para Galiléia e tem a época de ficar em Jerusalém fica em Jerusalém porque Jerusalém tinha mudado não Jerusalém não tinha mudado Jerusalém era o lugar da incredulidade mas fica em Jerusalém porque porque agora você já recuperou do seu fracasso agora você vai mudar Jerusalém agora o crente fica em Jerusalém para mudar para impactar Jerusalém para fazer a diferença em Jerusalém é isso irmão nós só podemos estar em Jerusalém se nós sentirmos que nós podemos fazer a diferença em Jerusalém se nós sentirmos que nós podemos criar um impacto em Jerusalém se nós estivermos preparados para receber o poder que Deus em Jerusalém o Espírito de Deus descer sobre nós em Jerusalém Jesus ressuscitado está aqui nesta maneira Jesus ressuscitado está aqui nesta maneira e Jesus que disse vai para a galiléia ele disse também fica em Jerusalém para receber o poder fica em Jerusalém para receber o poder fica em Jerusalém mas não não faça nada enquanto não receber o poder fica em Jerusalém mas fica buscando o poder depois estamos em Jerusalém a gente tem que dar uma atitude de buscar o poder o tempo todo a gente tem que dar uma atitude de expor Jesus eu preciso do poder Jesus eu não posso viver nesta Jerusalém sem poder senão Jerusalém me engole senão Jerusalém me mata eu preciso do teu poder e de repente vamos a sobrar o Espírito de descesse sobre Jesus o Espírito de descesse mudou a história de Jerusalém mudou a história de Deus fracassados começou a igreja começou a igreja começou a igreja naquele dia aquela igreja que Jesus disse eu não identificarei a igreja ela está sendo inaugurada agora com o poder em Jerusalém a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja Obrigado.